Música Programa Informe Ambiental Oferecimento Vitória Ambiental Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso Informe Ambiental direto da Beira Mar Conversando com o nosso biólogo Almir Bressan Almir, nós paramos aqui para fazer outras matérias Mas a gente se deparou com uma Beira Mar fedorenta Sendo bem sincera, bem fedorenta Bem poluída, com muito plástico, muito lixo dentro do mar Por que a situação continua assim, Almir? Bem, vários projetos foram feitos Principalmente um projeto do Banco Mundial Que se iniciou já em 1994 Foram tendo várias fases desse projeto Com implantação de sistemas coletores de esgoto Depois tratamento de esgoto Para o lançamento no mar Mas a gente observa ainda Como a gente vai mostrar nas imagens aí Foram feitos Muito material Muito material sólido Sacos plásticos Muito material que vem pelo sistema De água pluvial Ou vem junto ainda com esgoto Que ainda não é coletado totalmente e tratado Então há ainda uma série de situações Que precisam ser complementadas desse projeto Que atualmente é chamado Águas e Paisagem E também a participação do cidadão Eu ia falar isso agora O mais importante de tudo Além do tratamento A gente cobra muito das autoridades Por esse tratamento de esgoto Mas a gente tem que tomar consciência Que depende muito da gente também Aquele lixinho que a gente joga às vezes Na rua, em frente à nossa casa Ou do lado Acaba vindo parar no mar Vem parar aqui Você vê maço de cigarro Coisas que não vêm no sistema de esgoto E aí a pessoa fala assim Não, não, eu deixei esse capulil Principalmente nesse período de verão Que tem muito vento Presta atenção Quando você vai com saco plástico Principalmente quem está na beira-marra Quer dizer, se você for Numa barraca de praia Alguma coisa Não leva saco plástico Se levar saco plástico Ele tem que ficar muito preso dentro Tenta levar recipientes Que você não precisa de saco plástico Aquelas bolsinhas térmicas Que hoje tem preços até Acessíveis Para todos Então é importante Que a pessoa que vai levar Seu lanchezinho Se fazer sua farofa Não levar muito saco plástico Copos descartáveis Copos leves São difíceis de serem contidos Carregados com É, fácil de ser carregado Com o vento Que dá nesse período do ano Os ventos do Nordeste Você gerou de lixo Você leva com você Para jogar num lugar Que é seguro Para ser descartado Para você continuar Aproveitando esse marzão aqui E não pegar ele poluído Que daqui a pouco Nem a gente vai conseguir Entrar no mar mais Chegar na praia De tanta poluição Aproveitando esse marzão Legenda Adriana Zanotto